Bom dia, boa tarde, boa noite, depois que eu peguei esse novo drone, novo drone porque é de um lote diferente do que eu tinha anteriormente, foi comprado recentemente, eu nunca tinha feito um teste de distância com esse drone, geralmente agora ele está, o fabricante indica que ele agora pode chegar a 9km, então eu nunca tinha feito e hoje eu resolvi fazer um pequeno teste filmando, eu gosto de fazer filmando e simulando o que uma pessoa faz com o drone, que a grande utilidade de um drone é filmar e fotografar em si, apesar do drone hoje em dia ter dezenas de utilidades, monitoramento, no caso pode ser utilizado em monitoramento, no caso precisa de um drone que tenha grande capacidade de distância para cobrir uma grande área, no caso. Então é isso, no caso monitoramento de fazendas, monitoramento de lavouras, monitoramento de incêndios, etc. A realidade de cada cidade ou de cada estado é diferente, as necessidades ou restrições de uma determinada cidade ou estado são diferentes. Ok? No caso aqui é mais focado no agronegócio, nos drones que hoje em dia é utilizado no meu estado é para agronegócio, pulverização, georreferenciamento, vigilância, né, vigilância, né, vigilância, no caso seria vigilância de incêndio que nessa época é muito propícia, né, vigilância, passou um pássaro ventando, não sei se vocês viram, esse voo foi marcado por vários sustos, né, umas três vezes mais ou menos eu consegui passar, pássaros passaram tirando, como dizem o outro, fino, né, mas vocês podem ver que eu estou na altitude muito baixa, estou apenas a 70 metros de altura, aproximadamente, 69.4, né, para ser mais exato. Eu vi que o drone está rendendo muito bem, sem lag, né, tudo tranquilo, é, está pegando, foi contra o vento, né, uma velocidade constante de 8 metros por segundo, só que o vento começou a dar uma virada, tá, gente, ele pegou o vento contrário ou quando ele estava no retorno, hein, pegou um ventinho bem razoável, não vou falar que é forte, 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 que muita gente coloca uns garras de ar balançando e fala que o drone está pegando o vento forte, não é bem por aí também, não, é um vento razoável, né. Qualquer vento, qualquer vento contrário faz com que o drone consuma bastante bateria, né, então, tudo isso tem que entrar na soma. Se fosse um outro drone, se fosse, eu vou ser sincero, se fosse o DJI Mini 2, se fosse nessas mesmas condições que eu fui, ele não retornava, ele ficava no meio do caminho, isso é, é fato. Como eu não sou vendedor de drone, né, e eu tenho os dois modelos, eu posso falar mal de qualquer um dos dois, né, porque são meus, né, aí eu perdi um sinal um pouquinho, dei uma leve falhada, né, eu movimentei a, ajustei as antenas, né, mas foi bem leve, bem suave, né, essa falhazinha, mas isso eu já tava, cheguei a 6KM, deu retorno automático, porque no retorno automático o drone retorna a 12 metros por segundo, esse modelo é a 12 metros por segundo, ok? Se eu voltar no modo manual, normal, eu ia voltar a 8 metros por segundo, chegaria, sim, mas no modo automático é mais rápido, esse modelo específico de drone, e eu gosto de fazer dessa forma, né, cada um faz aquela que achar melhor, né, que render mais, né. Eu estou retornando, vocês podem ver que a velocidade era pra ser 12 metros por segundo, tá 10, 10 e pouquinho, né, oscilando, né, então ele tá pegando vento contra, o vento virou, né, ele tá pegando vento contra. Pra ver se melhora um pouco, né, eu comecei a baixar um pouco, baixei um pouquinho, baixei a altitude, tava em 90 metros, eu baixei, né, pra 70, a mesma velocidade que eu fui. Geralmente, eu gosto de retornar na mesma altitude que eu cheguei no máximo, e aos poucos eu vou baixando, né, vou baixando. Vocês podem ver que está sendo filmado, filmado em 4K, tá, filmado em 4K. Pra mim, fazer uma noção de teste, né, de bateria, de durabilidade, consumo, com o drone filmando em 4K. Já estamos retornando, 37% de bateria, né, por aí a gente já sabe, né, que vai dar pra chegar. Mesmo se consumir 10% de bateria por quilômetro, vai chegar no mínimo por 5, né. Então, pelo cálculo, a gente faz automaticamente cabeça, né, dá pra ter noção. Bateria tá com 30%, teoricamente vai chegar de 5 a 10, né, dependendo o que acontecer nesse pequeno percurso, né, restante. Outra observação que eu faço pros senhores é o espaço que é bom deixar pro caso de uma emergência. Um espaço de 1 km, 2 km, o ideal é 2 km, né, no caso. Vocês podem ver que eu estou passando por cima de um bananal, mas eu tenho uma distância de pouso de emergência ou de bateria fraca de aproximadamente 1 km, 1,5 km, né. No caso, se der ruim, eu posso fazer um pouso de emergência e ir lá buscar o drone, né, que nessa época o pasto, né, é pasto seco, né. Então dá pra fazer isso tranquilamente, ok? Observando a bateria, tá, eu já estou com 22, aproximadamente, ó, arredondando pra 22 minutos de voo, né, filmando em 4K. Sem filmar eu chegaria com uns 30% de bateria, né, tranquilamente. Tá bom, minha gente? É isso, foi mais um videozinho, tá, um videozinho foi tranquilo, tá. Voltei ele, né, foi, voltou filmando em 4K. Cheguei a 23 minutos e um pouquinho, tá, de gravação. E é isso aí, gente.